E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Salatel Júnior, eu normalmente nos vídeos eu não me apresento, então a partir de hoje eu vou começar a fazer isso. Eu vejo o pessoal comentando, e aí janela, janela para o mundo e tal, então eu achei melhor eu me apresentar. Bom, hoje eu gostaria de falar da Bíblia novamente, e mais especificamente de um livro que... desde a primeira vez que eu li até hoje, é um livro que mais me chamou a atenção, porque ele demonstra uma crueldade, um descaso para com os seres humanos que é de um nível sem precedentes. Eu estou falando do livro de Jó, nesse livro eu vou demonstrar e vou provar para vocês, com a própria Bíblia, eu não vou inventar nada, pode ficar tranquilo, eu espero que vocês tenham paciência para assistir esse vídeo inteiro, pode ser que ele fique longo. Eu vou demonstrar para vocês e vou comprovar que Deus, ou ele é hipócrita, ou ele não é onisciente. Sua Bíblia demonstra isso. Também vou demonstrar para vocês como que Deus é sádico. Você não sabe o que é sádico. Sádico é aquela pessoa que denota excitação ou prazer vendo o sofrimento alheio. E por último, o que eu acho assim, o pior de todos, é o fator de Deus... Não está nem aí com a família. Deus não se importa com a família. E isso fica claro no livro de Jó. Ele não só não se importa com a família, como ele também faz acepção de pessoas. Isso fica nítido. Eu sei que nesse momento muitos cristãos, muitos religiosos, devem estar a pé da vida comigo, devem estar falando, ah, esse cara está deturpando, não sei o que, blá, 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 blá. Por favor, assista o vídeo todo, acompanhe. Se você tiver uma Bíblia aí, pegue a sua Bíblia. Ou se você quiser fazer que nem eu, entra lá no www.biblionline.com.br. Aí você escolhe, lá tem 54 versões da Bíblia. Tem a Almeida, a Coedida, tem um monte de inglês, javaneio, tem tudo quanto é tipo. Então vamos lá. Bom, o livro de Jó, ele começa, né, falando, obviamente, de Jó. Se você ler o primeiro versículo, ele diz, né, que havia um homem na terra de Luz, blá, 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 blá. Detalhe, ó, esse homem, ele era íntegro, ele era reto e era temente a Deus. Ele não era um Zé Mané, ele era um cara que obedecia a Deus, ele era um cara que seguia mesmo. Ele era um cara rico, né, você pode ver aí nos outros versículos que ele é uma pessoa muito rica. Ele tinha gato, tinha um monte de animais aí, então ele era um cara bem abençoado, né, vamos dizer assim. E olha só que interessante, Jó, ele era tão preocupado com essa questão do relacionamento dele com Deus. Ele se preocupava tanto com os filhos. Natural de um pai responsável, um pai que ama os seus filhos, que você percebe lá no versículo 5, que Jó, ele oferecia holocaustos, né, sacrifícios dos animais em função dos seus filhos, né, porque ele pensava assim, pô, talvez pecaram, olha o que diz o versículo, ó, Talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim, Jó fazia continuamente. Ou seja, Jó se preocupava com os filhos deles e se preocupava, vai que meus filhos fizessem caca? A verdade é uma só, vai que meus filhos fizessem caca? Então eu vou fazer esse sacrifício para que Deus não fique zangado e não aconteça nada. Trazendo para os dias de hoje, você analisando o contexto da época, Jó, Jó era um exemplo de pai. Por mais ruim que os filhos possam ser, Jó se preocupava com eles, embora a Bíblia não fale nada disso. A Bíblia não fala nada dos filhos deles, se eles eram maldosos ou não. Aquela ponta é que Jó era um homem reto, um homem certinho, um homem temente a Deus. Vamos ver o que vai acontecer com ele. No versículo 6 começa a palhaçada, diz assim, E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Lembra que eu falei para vocês que Deus ou é hipócrita ou ele não é omnisciente? Então, agora chegou a hora de provar isso. No versículo 7 diz o seguinte, Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Parou, 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 parou. Como assim o ser que conhece todo o cosmos, que é todo poderoso, como que ele vem perguntar de onde vens? Que pergunta besta é essa? Você não sabe que Satanás está lá, ele não foi expulso do céu, aquele papinho lá, não está lá na terra? É, se eu sou omnisciente, por que eu vou perguntar de onde veio? Eu já sei de onde veio. Aí você entra numa incógnita, ou ele não é omnisciente, ele não sabe, então ele realmente queria saber, nossa, onde é que está Satanás, né? Ou saber onde ele foi. Pô, ele é um hipócrita, ele sabe e pergunta, ele já sabe de tudo o que eu pergunto. E aí, onde você veio? Tipo, já sabe a resposta, para que perguntar? E aí Satanás responde, né? De rodear a terra e passear por ela. Parece que você para de pensar, é engraçado, né? Os dois conversando ali de boa, como se fosse velhos amigos. E aí Satanás, beleza, beleza, toca aí, mano, beleza, tranquilo. Legal, e aí? Tá dando rolê pela terra? É, tô, é vida assim mesmo, tal. Esquisito isso, né? O arco de inimigo de Deus, os dois conversando ali numa boa. Aí Satanás tem acesso a Deus ali, tipo... Então, eu sei, ele foi expulso, né? Porque aqui já usa o nome Satanás, não usa Lúcifer, né? Que é o anjo de luz. Uma das definições de Satanás é ser o opositor, o acusador. Então, estranho, né? O inimigo ali, batendo papinho. Mas tudo bem. Bem, vamos pular essa parte. Aí no versículo 8, Deus começa a querer se aparecer, né? Ele chega para Satanás e diz assim... Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É esquisito, né? Deus querer se aparecer para Satanás, ele que é o Todo-Poderoso. É como se alguém numa conversa falasse, tá vendo? Olha lá o cara, ele é meu seguidor. Olha, esse versículo, ele demonstra um pouco do caráter de Deus, nem querer se aparecer com a Satanás. Um ser Todo-Poderoso tem que ficar se justificando com o anjo caído. Um ser que tem Todo-Poderoso tem que ficar falando, ó, Satanás, tá vendo lá? Olha lá, ó, ó. Eu sou bom, tá vendo? Eu consigo homenzinhos que me seguem. Detalhe, né? Como Deus trata a Jó também como um servo, tudo bem, vai? Servo pra mim, escravo. Mas tudo bem, muita gente vai falar, não, tem que ser servo do Senhor, blá 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 blá. Pra mim isso é ser escravo. Um ser que ama os seres humanos, chamar de servo? Chama sua esposa, seus filhos de servo. Ah, meu servo, eu amo tanto, eles chamam eles de servo. Vamos pular essa parte também, que não venha ao caso nesse momento. Eu já demonstrei que Deus, ou ele não é onisciente, ou ele é hipócrita. Agora vem a segunda afirmação minha, que eu fiz no começo do vídeo. Que Deus é sádico, né? Que ele tem prazer em Deus sofrimento. E isso fica claro no versículo 12. Ele diz assim, ó. Eis que tudo o quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. Outras versões dizem, né? Somente contra ele não, não, só não tire a vida dele. Algo mais ou menos assim. Mas o sentido da frase é essa. Ou seja, faz o que você quiser, só não arranca a vida dele. Isso é sadismo, não é? Isso é ser sádico. Isso denota uma característica de alguém que tem prazer em ver o sofrimento alheio. Se fosse alguém que merecesse, tudo bem. Mas um cara que segue, é tenente a Deus, que segue os seus mandamentos, que é íntimo, que é reto e permite isso. Isso é ser sádico. Não adianta você falar outra coisa. Isso é sadismo. É ter prazer em ver o sofrimento. Porque Deus sabia o que iria acontecer. Deus disse, ó. Faz o que você quiser com ele. Só não mate. Legal pra caramba. Valeu, amiguinho. This is love. This is love. This is love that I'm feeling. E pra completar esse meu raciocínio, que entra a terceira característica de Deus nesse livro, né? De Jó. Provando que Deus não se importa com a família. Os versículos posteriores, do 13 ao 19, só demonstram a destruição da família de Jó. Satanás simplesmente mata animais, mata os filhos, mata todo mundo. Só sobra Jó e a esposa dele. Quando eu disse que Deus faz excepção de pessoas, ele mentiramente deixa claro nisso, né? Porque os filhos de Jó não são seres humanos, dá pra matar, né? Não vale nada, né? Agora Jó não. Jó, ele é tenente a Deus. Vamos só ferrar um pouquinho com a vida dele. Só um pouquinho, só. A vida de Jó, ele é totalmente dilacerada, destruída. Ele perde os filhos. Ele perde os animais. Ele perde propriedade. Até perder bem os materiais, tudo bem, gente. Consegue de volta. Não vejo problema nisso. Deus quer ficar fazendo teste pra ver se Jó é realmente bonzinho e mostrar pra Satanás. Ah, eu também. Ah, tá vendo? Ah, Deus quer fazer isso? Ótimo. Agora, o que me revolta nesse livro é Deus permitir que a família de Jó seja destruída. Ela seja totalmente aniquilada. Pra depois, lá na frente, dar filhos de volta. Deus tá lá jogando baralho com Satanás, fazendo uma conversa informal. Permite que a vida de Jó seja detonada. Jó perde seus filhos. Seus filhos são assassinados, são mortos. Mas depois ele compensa, gente. É, ele compensa isso. Aí, se você ver no final do livro, lá nos últimos versículos, diz lá que... Pera aí. Pera aí. Isso é simples, né? Eu mato seus filhos e depois você vai lá dar uma bimbadinha e faz mais filhos. É só fabricar mais. Jó não tem sentimento. A única conclusão que dá pra chegar com esse livro é que ou o Jó era um zumbi, né? Não tinha sentimento, ele era... Ou ele não tinha cérebro, né? Não tinha sentimento. Porque não é possível um ser humano que pegue os filhos, passar pelo que ele passou, depois Deus dá outros filhos pra ele. Ele vai lá e nasce outro filho. Pera aí. E os filhos que morreram? Esse daí? E aí? Ah não, esse daí não era um ser humano. Eles não tinham amigos. Eles não tinham uma vida social. Jó não amava eles, né? Jó esquece, né? Dá uma amnésia nele. E Deus foi lá, matou os filhos dele, ferrou com a vida dele. Deus não, né? Satanás fez isso. Deus permitiu. Não muda muito, mas tudo bem. Aí arrebenta com a vida dele, aí destrói a vida dele e depois dá filhos novos. E a cabeça ele joga, como é que fica? E o psicológico? As pessoas aceitam essa história porque elas não conseguem imaginar isso nos dias de hoje. Eu não sou pai, mas imagine você que é pai. Temos exemplos aí da Isabela Nardoni. A mãe, como é que tá? Você acha que ela tá bem? Você acha que se ela tiver outro filho vai estar tudo normal? Ela não tem sentimento. O estado psicológico dela tá normal. Então você perde tudo, de repente eu te dou de volta. Beis materiais você recupera, mas ser humano não. Ninguém para pra pensar no estado psicológico de Jó. Esse livro ele deixa bem claro o caráter de Deus. Fica nítido que Deus não tá nem aí com os filhos de Jó. E pra terminar o livro, a Bíblia diz que ele terminou farto de dias. Eu não entendo muito de psicologia. Eu não entendo de comportamento humano e tal. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que qualquer pai, qualquer mãe, que perdesse os filhos, nunca mais vai ser a mesma coisa. Eles podem ter mais duzentos, mas eu tenho certeza que nunca mais vai ser a mesma coisa. Os seres humanos têm uma qualidade única de serem indivíduos, de serem únicos. E Deus, ele simplesmente ignora isso. Talvez você deva estar aí se argumentando, ah, Deus faz tudo, pode tudo. Tudo bem, Deus pode fazer mesmo, ele tem poder, ele faz. Mas isso não significa que o que ele fez é correto, é justo. Não é justo. Não é moral. Eu vou fazer uma analogia pra vocês entenderem mais ou menos a história de Jó. Imagina um cantor famoso que tem lá os seus fãs. Aí vem uma outra pessoa que não gosta muito desse cantor e fala, ah, você fala, fala do fã lá, mas ele só gosta de você porque ele tem todas as suas CDs, ele tem todas as suas músicas, tem livro, tem seu autógrafo. Tira tudo isso dele, você vai ver, ele não vai gostar de você. Aí o cantor permite, fala, tá bom, vai. Detona a vida do cara lá, só não vai matar ele. Aí essa pessoa vai lá, arrebenta com a vida da pessoa, mata os filhos, mata os irmãos. Deixa só ele vivo, espanca o cara, o cara vai parar no hospital. Aí depois, passado um tempo, esse cara sofre, passa um período de sofrimento, aí o cantor vai lá e dá tudo de novo, dá CD, DVD, dá tudo de volta. Tá normal. Aí o cantor chega e fala assim, viu, eu sei que mataram seus filhos, mataram todo mundo, mas é só você dar uma bimbadinha lá que nasce de novo, vai lá, arranja uma mulherzinha lá, dá uma bimbadinha, que nasce de novo, resolveu o problema. Olha que beleza. Então, é só fazer novos filhos, é fácil. Esse livro, pra mim, é uma abominação tremenda de um conteúdo, assim, repugnante. Deus fazendo lá as suas brincadeirinhas no céu e fazendo testes aqui com a humanidade, ignorando totalmente o sentimento de Jó. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo.